e aí pessoal olha essa igrejinha aqui no meio do nada ela fica aqui pessoal na cidade de Mairinque no bairro do Setúbal olha que coisinha mais linda pessoal bem simplesinha né fica aqui aqui ó na beira dessa estrada ó aqui é uma estrada aqui do bairro e a igrejinha fica aqui ó como vocês podem ver e não temos nada aqui ó é só minha moto ali parada e aqui é essa igrejinha olha que bonitinha e parece que vem chuva em pessoal o tempo de chuva aqui e aqui fica igrejinha vamos ver se ela tá aberta para entrar lá dentro né tá com bastante mata aqui em volta mas aqui o pessoal fazer muito encontro né vinha pessoal de cavalo se encontrava aqui nessa nessa igrejinha vamos ver se ela tá aberta tá aberta pessoal olha que linda uma imagem de Nossa Senhora e olha pessoal ó que coisa mais linda é uma uma imagem de Nossa Senhora ali tem mais três imagens também ó como o povo é devoto a Nossa Senhora pessoal tem mais imagens aqui olha ali também tem algumas outras santas aqui também ó várias imagens quadros coisas aqui ó coisas do interior pessoal coisas do interior né a devoção do povo lugarzinho tão simples mais né né que a fé também habita né a fé das pessoas também habita e fica aqui ó essa esse vídeo para vocês né essa igrejinha aqui no meio do nada no bairro de Setúbal na cidade de Vainique mas esse achado aí dois de Drone para vocês pessoal é uma coisa aí muito é simples ao teto aqui ó teira de barro mas não deixa de ser belo pessoal muito bonito né acho muito muito legal mesmo mostrar mais um pouco para vocês aqui fora né como vocês podem ver ó e aqui ó e aqui ó no meio do nada uma igrejinha tá vindo chuva o pessoal então é isso hein mas esse lugar aqui para vocês virem conhecer o povo que é demais aqui mesmo você não conhece aqui ó é um lugarzinho tão legal né faz tanto uma paz você está no lugar assim e muitas vezes as pessoas não conhecem beleza pessoal falou hein